Então bora para mais um vídeo de dicas gerais. Recentemente eu fui abrir o aplicativo do Nubank no meu celular e tive um problema, o aplicativo não abria de jeito nenhum. Eu clicava para abrir, aparecia uma mensagem de erro na tela e ele fechava sozinho. E eu tive um certo trabalho até resolver essa situação. Eu fiz esse vídeo mostrando como que eu consegui resolver esse problema e espero que seja útil para você. Para resolver esse problema tem alguns caminhos que a gente pode seguir. Eu vou colocar a tela do meu smartphone aqui para vocês e acompanhem comigo. O primeiro passo é você abrir a loja de aplicativos do seu smartphone, no meu caso é a Play Store. Você clica aqui para pesquisar e digita Nubank. Você clica em cima do nome dele. Está vendo aqui na tela onde está escrito abrir? Se para você estiver escrito atualizar é porque o seu aplicativo está desatualizado. Aí você clica em atualizar, aguarde o processo e veja se vai resolver. Se não tiver resolvido, vale a pena tentar esse outro procedimento. Abra a loja de aplicativos do seu smartphone, o meu é Play Store e ache o menu de atualizações dos aplicativos. No modelo do meu smartphone, para achar esse menu, basta clicar na foto de perfil. Depois clicar em gerenciar apps, depois em gerenciar e por fim, atualizações disponíveis. E atualize os aplicativos que estão com atualização pendente. Recentemente, um aplicativo de outro banco não estava abrindo. Eu venho nesse menu e vi que o Google estava com atualização pendente. E depois que atualizei o aplicativo do Google, o aplicativo do banco voltou a abrir. Por isso que eu recomendo fazer esse procedimento. Se mesmo assim o aplicativo não estiver abrindo, você tenta esse outro método aqui. Você clica aqui em configurações. Você rola até aplicativos. Pesquisa pelo Nubank aqui em cima. Ou se não rola para baixo, até achá-lo. Abre ele. Aqui em notificações, se tiver alguma desativada, você ativa. Aí você volta aqui. Aqui onde está escrito armazenamento, você clica. Tem aqui limpar, cache. Aí você clica e pronto. Com isso ele executa a limpeza. Pode ver que agora está a zero. Depois você clica aqui em limpar dados. Clique em ok. Beleza. Aí você volta aqui em cima. E aqui você vai clicar em forçar a parada. Aqui embaixo você clica em forçar interrupção. Bom, e é isso. Aí você volta lá no menu do seu celular. Aí você clica no botão do seu celular que fecha todos os aplicativos abertos. Clica aqui em fechar tudo. Aí volta aqui e tenta abrir novamente o aplicativo do Nubank. Se ele abrir, beleza. Agora se ele continuar com aquele erro, você tenta reiniciar seu celular. Você faz o processo de reinicialização. E quando o seu celular ligar novamente, você tenta abrir o aplicativo novamente. Se não der certo, aí você tenta esse outro caminho que eu vou mostrar agora. Você clica aqui em configurações. Aí basta rolar para baixo até essa opção de atualização de software. Você clica. E clica nessa opção, baixar e instalar. Com isso, ele vai procurar por atualizações. E se tiver alguma disponível, ele vai atualizar. No meu caso, foi isso que resolveu o problema. Agora se para você, nesse campo aqui, tinha atualizações. Ele atualizou. E mesmo assim o aplicativo não está abrindo. Aí você reinicia seu celular novamente. E tenta abrir novamente. Se mesmo assim não abrir, aí o jeito vai ser você desinstalar ele. Você vê no seu menu de aplicativos, clica em cima do ícone do Nubank e segura. E clica em desinstalar. E depois você instala novamente. Eu creio que isso vai resolver. Porque aí ele já vai instalar com os erros corrigidos. Agora se mesmo assim, depois de todos esses procedimentos, ele continuar não abrindo, o jeito vai ser contactar a equipe do Nubank mesmo. Mas enfim, se algum desses procedimentos aqui deu certo para você, escreva aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo. E compartilhe ele com seus amigos e nos grupos que você participa. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho